Tiesa Tiesa Pena Tiesa Tiesa Galera Galera Tiesa Não, é caso É. Ah não, é lojinha, lojinha Lojinha, derrubei um cara aí Hoje é ataque surpresa lá Ah, eu tô na área RAPO INVERNO Para aí papi Morro mesmo aqui Peri levantar pra derrubar o inimigo Eliminado Não, 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 não Aí você vai pro vídeo Eu vou comprar outro Lulu já Olha aqui ó Um dos mais antigos entorpecentes Ah tá quebrado, tem um quebrado aqui Um quebrado e outro Tá no outro quarto lá Granada de concussão lançada Eu não mereço isso Eu não mereço isso Olha lá Olha lá, olha aí ó Este elemento cara de pau Vagabundo Não acho que quem ganhar Ou quem perder Nem quem ganhar nem perder Vai ganhar ou perder Vai todo mundo perder Chega de madrugada O quebrado começa a merda Poxa, tá faltando um aqui ainda Massa isso aí foi Tô viado Tiro da puta velho Falei que ele não sair Acho que ele liga no... Falei, vou sair É, preto só na WQ É, preto só dá o puno É, squad, antes de killed É, squad, antes de kill Não dá para jogar É, squad, antes de kill É, squad, antes de kill Não dá para jogar Só lugar que o squad E camão de... LADRÃO LADRÃO Que coxetinho, relato. Seu ladrão, seu vacilão. Olha lá, o Gal deixou o seu grupo, tem cara embaixo da gente. Opa, passou um cara aqui a boca. Aqui ó. Passou aqui. Desperta. Ouço o passo. Matei um cara que nasceu subindo. Já vem aqui ó. Pegou. Ai, caralho. Vou te escaralhar, seu filho da fruta. Vem atrás de mim. Vou botar sensibilidade para 2.0. Vou botar sensibilidade. Eles estão atirando em mim. Mano. É muita ganância. Não tem nada não mano. Não tem nada não mano. Não pode descer de nada. Odei. Alguém comprou lá. Alguém comprou lá. Alguém comprou lá. Alguém comprou lá. Resigiu. Alguém comprou bem. Até aqui os cara quer ficar campeando. Até aqui os cara quer ficar campeando. Onde que está. Onde que está? Aqui ó. Está ali. cadê? Cadê? Tô meio na espeida eu quero uma arma boa tem mais, tem mais, tem mais debaixo de você eu aprendi a ensabuar eu tô tomando os naipadas os mais naipadas aqui também o anjo 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 derrubaram ele tem pqd aqui pra mim o anjo aqui em baixo tem dois mano vou marcar aqui o anjo abriu a porta aqui o anjo 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 vai jogar ainda né pqd quero ir pra baga o anjo o anjo foi eu foi eu o anjo o anjo o anjo o anjo o anjo e o anjo o anjo o anjo o anjo o anjo Basta direta, velho. É rápido, né? Eu tô sem blindagem. Ah, meu Deus. Mais um kill de graça. Mano. Só finalizar. Deixa eu botar as minhas... Que porra de musiquinha é essa, velho? Ó, tem um cara... Ai, mano. De quem tá... Pode, eu tenho. Roubado, roubado ele. Fora meu kill, velho. Tomar no cu. Fique agora com o Abu, que me implorou para eu clipar essa gameta lá e me churuca dele. Pão. Cê viu, cê viu? Matei 17, filho da puta, mano. Mano, cê viu essa porra aqui que eu fiz, velho? Eu vi. Cê deu só o HS no cara, pô. Corre daí pra causa do gasp. Ó. Um cara que me matou tá aí embaixo. Tem como me comprar, se não tem dinheiro. Tá tudo de boa. Não dá dinheiro num barco. Deveria tá em cima, não embaixo. Aham. Espera, espera, espera o gás chegar na sua cola. Tá indo pelas costas aí, ó. Não, eu espero. Ele vai passar aí na rua, espera. Não, eu espero. Deixa ele passar aí na rua, espera. É, exatamente. Não sei que ele foi por baixo. Ele tá aí nas costas. Ele já passou, já, mano. Ele foi por baixo. Não, não. Calma. Agora. Esconda aí nas caixas. Esconda aí nas caixas. Nas caixas. Espera o amigo deles. X1, hein. X1, hein. Tá em cima de você, velho. Pega esse ataque. Pega esse ataque aí. Pega esse ataque aí. Solta, solta aí. Solta, solta. Solta, solta. Solta, solta. Ataque aéreo do meu alvo marcado. Agora o gás. Sai do gás e sai do ataque. Sai do gás e sai do ataque. Sai do gás e sai do ataque. Pegar, cara. Porque você demorou pra soltar, velho. Pega aquela placa. Pega aquela placa. Pega aquela placa lá, ó. Ele tá na sua frente. Pega a placa. Lá em cima. Tô sem placa. Como que eu ouvi? Olha ali a placa ali, pô. Na frente. Ai, abu aí. Para que ina. Na sua frente. Sua frente. Olha o gás. Olha o gás. Olha o gás. Aí, pô. Na sua frente aí. Ele tá atrás, ele tá atrás. Ele tá atrás. Ele vai sair. Olha lá, ó. Boa porra. Que serra. Clipou essa porra. Que porra. Que porra. Claro que eu clipei, não vai ser 17 minutos. Eu peguei a... Fique agora com a revolta do seu Madruga. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma... E quando eu olhei pra cabeca do meu pau... Eu pensei... Parece como o personagem do Among Us. Meu pai Jesus. Nem vocês sabem o que aconteceu. Repede a minha ereção. Repede a porra da minha... Amor doEL Não do mundo não se mexa para uma vida. É apenas um drone... O que será que vai acontecer em você? Não...